Oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer um quadrinho decorativo usando quebra-cabeça. Bom, eu tinha um quebra-cabeça aqui em casa e eu não queria me desfazer dele porque foi a minha avó que deu. Então eu não queria nem jogar ele no lixo, nem dar ele embora. E aí eu decidi fazer o que eu sei fazer de melhor, que é DIY. Então eu usei ele para fazer um quadrinho, uma decoração aqui para casa e ficou super legal. Ficou curioso? Então, bora aprender? Eu usei para esse DIY cinco ripas de madeira de tamanhos variados e eu vou deixar eles aqui na descrição. Usei um quebra-cabeça e tinta em spray. Eu organizei as ripinhas uma do lado da outra desse jeito aí que vocês estão vendo e depois eu colei tudo com cola quente. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Fui colando o quebra-cabeça aos poucos, eu comecei pela última fileira, aí depois eu colei peça por peça, até chegar uma hora que eu conseguisse colar ele todinho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Depois de tudo colado é só guardar a secagem E aí, gostaram do vídeo? Então deixa o like aqui pra mim, se inscreve no canal, ativa o sininho pra vocês receberem notificação toda vez que tiver vídeo novo e é isso, até o próximo vídeo. Tchau!